A CIDADE NO BRASIL É só de pensar, sei que eu já... Pô, tia, tá gostando de São Paulo, tia? Gente, vamos... Não, tia, ô, 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 gente, o Maninho também tá aqui, gente. Ele vai olhar o... vai pro lugar, aí o Rio de Janeiro ele foi, já tá... Ô, pô, mano, não, cê é louco. Pô, cê é louco, babau, chama aqui esperando o carro pra gente almoçar, Ah, vamos encontrar a Lulu também, é isso, gente, a titia veio. Pô, e aí, Maninho? Pô, cê é louco, cara. Tão mostrando de São Paulo? Eu decreditei porque ela veio. A titia, né? Diga aí, não tem quem diga, viu, gente? Não teve medo, não. Não teve medo da avião, não. Eu tenho uns vídeos dela, depois eu solto aqui pra vocês E tô indo lá almoçar, gente, com o Maninho, pô. Mó, bom, cê é louco, São Paulo, eles estão amando. Vou apresentar, mano. Pô, Maninho, cê é louco, mano. Mó saudade eu tava de você. É o irmão paulista, hein? Claro, mano. Não, mano, daí tem nordestino, viu? Não, meu irmão. Você tá me tirando? Pô, mano, não, cê é louco, meu irmão. Vem cá, agora, meu divo, mora em Barretas, em Brasília, em Goiânia, em Maceió. Pô, pô, sou de Barretas, eu sou de São Paulo. Olha, sou de Barretas, meu divo. Eu tô em Alagoas, pô. Não, meu lindo, não. Olha, eu tô correndo mais... Olha, babal. Hoje, eu tô há um ano, mano, moro em Barretas. Eu fico um dia, gente. Eu fico um dia em São Paulo, em Brasília, Paulista. Olha, cuenda. Eu vivo e agora eu vou. Cuenda, cuenda. Seu irmão tá correndo mais que notícia ruim, meu irmão. Não, meu irmão, não. Isso eu sou o sonho. Acu é cuenda. Olha, agora, vou dizer a você, viu? Toda vez que esse pessoal vê os três juntos, tá cobrando, amam e tá cobrando os irmãos fitidenses. A mãe vai ter um vídeo nosso no Rio. Saiu dançando, gostei. Olha, prometo. Fechou.